Música Nada, sobrenatural Relembrar não faz mal Só me traz esperança Nada, diga que Deus é barulhão Deixou o seu todo lá no céu Pra me ensinar Todo jeito de adorar A quem tiver Adão Jesus nasceu em mim Adão Hoje eu adoro assim Porque o dia Jesus nasceu Adão Seu Senhor Adão Adão Minha família adorou Tenho uma sua voz Filho de Deus Tem algo Dura 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 Filho de Deus é madural, deixou o seu trono lá no céu. Pra me ensinar um novo jeito de adorar além do céu. Ação, Jesus nasceu em mim. Ação, hoje eu adoro assim, porque o dia Jesus nasceu. Ação, Jesus nasceu em mim. 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 Ação, Jesus nasceu.